Não é nossa, a gente estava na hora certa. Inclusive, a gente estava pronta pra isso da hora. Sim, que é raro. É verdade também. Então parabéns pra nós. Ué, nunca é isso. Ó, agora deu uma sumidinha na tela. Acho que estamos, acho que estamos. O meu veio pra tela padrão. Dragão. O meu tá rodando aqui. Tá rodando, gente. A gente tá no ar. Aê! Olá! Olá! Bem-vindos ao RPG das Miras. É o oficial de Tormento, onde a gente fala muita besteira e faz o que a gente quiser e cai em armadilhas. De novo, a gente vai começar pelo time mais legal até o menos legal. Exato. A gente sempre começa no time mais legal e as outras pessoas não podem falar nada porque elas estão mutadas. Sim. Então elas só podem reclamar disso quando chegar na vez delas, entendeu? Sim. Não é o time mais legal. Essa voz do além, gente, não ficou muito boa. Desculpa informar. Lembrem-se que eu tenho o poder. Não é a voz legal. Eu posso. Eu posso reclamar vocês. Que é o que eu fiz. Desculpa. Já que a gente tem que estar separado, que é muito horrível. A Flávia é ditadora, vocês viram, né? Exatamente. Ela tem o poder, você tem que fazer jeito dela. Eu sou muito ditadora, né? Eu sou bosse. Então, espalhem para as suas amigas que a gente está começando. Vamos lá para o retweet, gente. Nenhum das vezes chegou no que a gente queria de retweets. E nem foi tanto que a gente pediu. Na última só pedimos 30 retweets. É verdade, né? Quantos retweets você quer essa vez e o que você vai fazer? 30. 30. Ainda mesmo a promessa, porque ainda não rolou, né? Qual era a promessa mesmo? É verdade. A promessa é eu fazer... A gente sorteia uma música especial para uma pessoa. Que eu vou fazer na próxima stream. Muito bom. Por favor, 30 retweets no nosso tweet que está dizendo Está começando, vem para mais um RPG das minhas. Sabe, eu acho que esse é o problema. É o que a gente vai sortear. Ninguém quer uma música feita por mim, sabe? Claro que quem quer. Eu quero. Eu vou retweetar. Eu vou retweetar também. Essa stream de tipo ae está começando aí. É essa aí, pessoal. Eu vou retweetar porque eu quero. Chama meus amigues também. Mande para todas as pessoas no seu WhatsApp para assistirem. Sim. Tem pouca gente hoje. E se acontecer alguma coisa muito catastrófica e não tiver ninguém para assistir? Ou seja, vai acontecer alguma coisa muito catastrófica. Ela já está planejando. Exatamente. Eu não disse nada. Tá bom, quem vai fazer? Ah, primeiro a gente tem que fazer um ufo porno pequeno. Porque são somente três membros. Nossa, qual que é o ufo porno pequeno? É assim, ó. Ufo porno. E agora a gente pode recapitular. Recapitular. É... Bom, eu vou... Aliás, eu não vou recapitular não. Vou deixar a Flávia recapitular hoje. Já que ela está bosse hoje. Estou bosse. A gente quase caiu numa armadilha e a gente demorou quarenta minutos para fazer isso na sessão passada. E daí as mina entraram e conseguiram se safar de uma batalha. Se escondendo-se. E foi só isso que aconteceu. Foi. Porque a gente é muito maluca. E a gente passa muito tempo falando. E isso é um problema. Porque a gente é assim. Enfim. Então a gente está aqui. A gente sabe que tinha uma armadilha. Aconteceu alguma coisa nesse lugar? Ou está só um buraco? A gente pode entrar no buraco? Não, então. Não. É um buraco. Abriu um buraco. Acionou uma armadilha. E o que vocês sabem da sessão passada. É que tinha uma aura mágica. Mais ou menos a três metros de onde vocês estavam. Vocês estavam aqui. E vocês foram tentar ir para cima para ver se vocês achavam o que que era. Que era mais ou menos aonde? Faz de novo no mapa, por favor. Que é... Vocês estavam aqui. Certo. E aí vocês sentiram uma aura mágica. Podia ser três metros para cá. Três metros para cá. Três metros para cá. Ou para cá. E ainda tem a curva tipo aqui assim. Que faz. É. Tipo isso aqui assim. Uh. Uh. Isso. Grande. Vai grande. Uma puta zona. Quase um. Enfim. A gente tem que entender essa área. De alguma forma. Tá. Vocês podem tentar de novo fazer um teste. para achar. Percepção né. Isso. Pode rolar percepção. Ou pode rolar um. Sentir magia. Identificar magia. Quero saber qual que é o mais alto meu aqui. Identificar magia. Vamos ver. Pode. Pode fazer. Pode fazer. Eu vou fazer aqui. Identificar magia então. Ó. Teve um teste de percepção. Eu tive um crítico em identificar magia Tirei 20 32 em identificar magia Mas foi um 20 no dado Pra todo mundo que tá elogiando meu cabelo Obrigado Eu tô considerando deixar minha franja crescer O que vocês acham? Tá tudo lendo Tô em dúvida É verdade, é uma pergunta É uma pergunta É, votem Votem pela franja da Flávia Pode escrever E a Marina tirou um crítico incrível Eu tirei um crítico de identificar magia Eu acho que eu tenho que falar Eu estou sentindo que é ali É, tipo, eu acho uma formiguinha mágica No meio do mato Não Mas Você sente Uma magia de portal Bem próxima Aonde vocês estão Bem próximo Bem próximo é quanto? É bem próximo A menos de 2 metros E aí de novo pode ser 2 metros pra qualquer lugar Cada quadradinho vale quantos metros? 1,5 Hum, tá Então a lua vai na frente Pra um dos lados Tá bom Eu vou escolher vir aqui Tá Ok Nada acontece Bom, então eu vou vir Aqui Nada acontece Vocês estão voltando pra trás Ai meu Deus Mas eu não estava aqui Eu estava aqui Não vale Estava aí É, vocês estão voltando pra trás Tá, então eu vou aqui Pronto Ok É, faz Deixa eu ver aqui É Faz um teste de reflexo Eita Eita Cadê o reflexo aqui? Uhul, toma essa Andando E você deu Foi bem cartunesso Você deu de cara Com a parede invisível Assim Mas com o nariz Tomou 4,6 de dano Nossa Meu Deus Eu morri Eu morri Você morreu mesmo? Não, eu tenho 8 de vida agora Não Isso aí quase Bateu com a cara na parede Olhou pra trás E tá lá Assim, sangrando Assim A cara toda chatada Nossa senhora Foi mais Que sacanagem Eu tenho 20 Eu tenho 21 de PV máximo Eu quase morri mesmo Pode Porque bateu o nariz na parede Só é bateu o nariz na parede Essa parede é invisível? Então é o portal Ela é invisível Não, não é o portal É só a parede invisível Ah Tá bom Miga Você tá bem? Tô mais ou menos Pelo amor de Deus É Eu Eu vou Se eu usar Detectar magia Ajuda? Ajuda Então é essa magia Que eu vou lançar Depois do nariz entupido Esse que eu lanço na magia Tá Ok É Deixa eu ver aqui E você percebe Que tem uma magia Muito forte Muito poderosa Pra frente Da armadilha Que você quase caiu Mas Não 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 Miga Sague eu Tipo aqui Assim Tá Tá bem forte Agora Você quase sente O De repente Thales andou E Thales sumiu Uou Me encantou Isso Sumiu as duas Finalmente A gente conseguiu Eu acho que agora É o momento de cortar E passar pras outras Aí fica o suspense Pra onde elas foram É Daí só troca mais rápido É A gente troca mais rápido Acho que sim Então vamos fazer essa troca Gente Adeus pra nós Por enquanto Desmutem os meus Desmutem 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 os meus Desmutem os meus Alô Graças a Deus Oi Vocês sabem quem sou eu? Olá Oi gente Oi gente Que eu não vejo Olá as pessoas Eu não tô me vendo Eu não saí daqui Mas tudo bem Deixa eu ver Que vocês já estão aparecendo Cadê Buenas em espalho Os pequenos no de prancho E os grandes no detalhe Cadê nós Eu não tô me vendo Olha só Já tem 53 pessoas Chame mais pessoas É só a gente Que você vai em todo lugar É só a gente entrar Que as pessoas Começam a querer Estim Entendeu gente Não querendo Manda em direto Para outro time É isso aí Né Então A gente tem que criar Os times Um time vai ser Tá lua Isso Agora não vai ser chip Vai ser o O time tá lua E o time Meu Deus Tem muitos nomes Pera aí O que fazer Magatride Magatride Meu Deus Meu Deus Gente Tá difícil Parece Magatride Ótimo Tô escolhendo De que time Vocês são Quem Vocês acham Que vai Se ferrar Melos Tinha desaparecido A gente vai lutar Umas contra as outras Uai Já não tá aí Uma tensão No ar Quem é o melhor time A gente foi da Marina Mesmo A gente deixa As torcidas brigarem Que é melhor Nós somos time de futebol E os comentários Se matem Eu acho melhor Sim A gente fica de boas Enquanto isso A gente bebe champanhe Rindo olhando pra tudo isso Só tira a parte do champanhe Adiciona uma água Um capo Que capo Minha filha Que suco Desculpa Que suco Eu ia falar De groselha De burguesa Burguesa De groselha É muito bom Gente Eu adoro groselha Eu gosto de sorvete De praia Aí tem aquelas Sorvete de groselha Ai gente Eu ganhei docinho Eu quero Os sneakers Obrigada Eu sou diabética Não posso Eu não sou diabética Um noivo Mas eu admito Mas eu admito Enquanto ela fala O chocolate Deixa eu contar pra vocês O que eu passei ontem Pessoas O Trevisan Vai estar Na Sexta Nordeste Que vai cair No fim de semana De Páscoa E eu me dei conta Disso ontem Recém E aí Fui toda carinhosa Dar um abraço E dizer pra ele Ficaria A Páscoa Sem meu gatinho Cuja resposta Recebi Não faz mal A gente é ateu E tu é diabética Amor pra que né gente É muito amor envolvido Olha aí É O que é relacionamento Enquanto vocês estão E dando bobeira O programa Eficionado Você vê Falou que quer Tpk Ai 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 Gente me explica O que é Tpk É Total party kill É Total party kill É quando morre todo mundo Morre todo mundo Ah tá Isso acontece Eu achei que era tipo Hentai Só que pior Ai eu acho que a menina Vai vir com muito mais ódio No coraçãozinho hoje Gente Olha Então vamos lá Sabe o que aconteceu Porque o O Deyswald Matou o personagem Do Gustavo De novo De novo É o segundo personagem Do Gustavo Que morre Eu tava sabendo Depois eu Que somou o braço Eu não matei ninguém Até agora Mas dessa vez Foi culpa do Gustavo Que resolveu Enfrentar a guarda A guarda do lugar Sozinho Eu só acabei De quebrar O nariz da Taliza Mas fora isso Por causa de um nariz Quebrado Oh meu Deus Você acha que isso é bonito? Você acha que foi uma morte bonita Pro seu jogador? Morreu de nariz Quebrado É muito engraçado Pelo amor de Deus Mas vamos lá Na sessão passada Vocês Escaparam da cela Ah não, pera Sim Encontraram o Nimb É Verdade Encontramos o Nimb Eu fiquei afim dele Ele deu café Pra vocês E falou que não ia mais Ajudar vocês Em magias Grandiosas E vocês fizeram Uma magia Pra ficar invisíveis E vocês saíram Muito bem Os guardas saíram Muito mal Então os guardas Estão no corredor Foram embora Tomar café Isso aconteceu Agora a gente pode continuar Eu só quero falar uma coisa Gente Por que que elas fizeram Um mini UFO porno E a gente não Vocês querem fazer também? É mesmo Elas fizeram médium UFO porno Sim Elas tinham maior Porque Não é grande Mas também não é pequeno Vai lá Babis Então um, dois, três Médium UFO porno Tudo mudou A gente pede Caralho O que foi isso? É porque é médium Parece que é mais uma dor de barriga Do que eu Estou meio enjoada De repente Liga da oposição Era pra ser Era pra ser um charme Mas tudo bem Não Te falhou um pouco Te falhou um pouco Então vamos continuar andando Né gente A gente não vai cair do lugar Durante a stream inteira Então a Marin vai Primeiro Eu tenho que colocar o que? Ah não, não Na verdade A gente tem que ir todas juntas Porque sim É igual Harry Potter Eu já ia perguntar Onde é que eu Começou a batalha Peraí Olha essa música A voz do além Informa O Spinoog É nosso novo Subscriber Agora tem que fazer o Super Ufo Pornô Agora tem que esperar ele escolher a pessoa É verdade Exatamente Subscriber Escolha quem você quer que faça o seu Ufo Pornô Só para você Gente, me dá uma pergunta Tem como eu baixar o volume da música no ouvinte Que eu tô ouvindo Abaixando a música Vou baixar Ah tá Gente, essa música é do Nimby Não, 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 não Tô sabendo Mestra Mestra Ai, é mesmo E é mesmo, gente Eu falo com propriedade Aqui, ó É real Eu preciso achar Então deixa eu mudar aqui Ah, deixa eu mudar Eu não lembro mais É porque eu tenho Eu tenho só duas músicas que eu lembro como elas são Ah, tá O resto eu não lembro Chama ele de volta Volta com ele pra cá Vamos ver se ele tem coragem de aparecer Olha, desafiando o deus caótico do negócio Ok, fica aí anotado Eu vou anotar no meu caderninho Desculpa aí, tá A Trit deve fazer um Ufo Pornô Para Rufinog Desculpa, Bozolém A Bozolém também vai participar, né Todo mundo Vamos lá Então pra você, Rufinog É um, é dois, é três Ufo Pornô Uhul Ufo Pornô Desculpa, fui desatrasada Adeus de novo Que dramática Então vamos lá Vocês vão continuar andando Vamos juntinhos, né Juntas Junta-se amando Nós três Nós cinco, né Tem um ali Ah, verdade E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Tem mais ali Gente Sim Acho que sim Ok, não é uma grande suruba Não é Ele só assiste Vocês do chat acham que é suruba Ou não é suruba Não é não Vamos baixar a galera aí Dê suruba Porque todo mundo Ah, vou baixar Vou baixar Tá Pera aí Pronto Vou baixar Então tá Então vamos Vamos andar Vamos continuar Vamos lá Mestra Vai guiando Nós aí Vai andando É que eu vou Liberando Tá, então Todo mundo mexe É como se todo mundo Tivesse mexido Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus É pra cada uma Mexer a si mesma? É Eu acho que sim Tá bom Pode ir vir andando Os bichos eu não consigo mexer Quem que mexe os bichos? Eu vou deixar Tá a metra, né? Ah, gente A gente para um pouquinho De mexer agora, eu acho Porque eu não sei Pra quando Até onde a gente pode ir A gente anda Tem duas cadeiras ali Já tô com medo É a sala do chefão, gente É a cadeira elétrica Olha a sala do chefão Já que eu vou na frente Manda os bichos Vem os bichos, gente Eu não sei Eu vou mexer nos bichos Menina Oi, oi Vou descer Deixa eu liberar pra vocês A tela e eu mexo os bichos Que as duas coisas Eu não consigo fazer Tá Ai, meu Deus Tá ficando tenso esse negócio Também acho Tá muito difícil pra nós A pessoa reclama aí De armadilha Mas nós Que que é esse corredor da morte aí, gente? Olha isso É um julgamento? É, é um julgamento Eu acho que vão fazer Um ritual com a gente ali, gente É de bom que Elas movem as cadeiras Elas já estão Lá vem A gente vai ficar apertadinho Mas eu vou ficar tipo Meio passo mais pra frente Pra proteger as meninas Não, peraí Você foi lá na frente e voltou? Não Eu quero saber quando a gente pode caminhando E eu vi, ó Pode, pode continuar ajudando Tá tudo junto Eu falei que era um ritual Ai, não querem não É o púlpito Mas tá no púlpito Nina, Nina Gente, a gente vai casar? Nina Eu não consigo nada Oi A gente vai casar Apareceu um monstro Mas antes de entrar E passar por esse Por esse Por essa porta aí Esse negócio Eu quero observar Pra ver se tem alguma coisa De armadilha aí Porque tá tendo muita armadilha nesse negócio Tá Pode fazer um teste De comprar armadilhas Tá bom Eita Como é mesmo? Enquanto isso A Marinha e a Astrid Que estavam mais à frente Vocês veem uma sala Grande de pedra Na frente de vocês E vocês veem Que tem duas pessoas Na frente de uma mesa Meio que Fazendo alguma espécie De prece Alguma coisa A gente vai casar? Todo mundo casando Ok Sua percepção Ainda tem alguma coisa? Não foi muito boa Não tem nada Aparentemente Ok Eu acho que a gente tem que tentar Fazer a volta por ele Não, acho que não Não vai dar Vocês Bem lembrado Pelo Gustavueck Vocês ainda estão invisíveis Sim Eu tô dizendo Ok Estão invisíveis Eu vou rolar a minha percepção Me dá um mentir Um É sério Deu Não, tá sendo aqui A Pink Dama Vamos lá Não dá pra brincar Eu tenho que Dama do 1 Gente, vamos lá Uhul, Mestra Atira 1 Gente, até agora A Jara e a Marim Não tiveram coito Com ninguém Ou seja Até onde vocês sabem Nós duas somos vírus Rolem Rolem a furtividade De vocês Que apesar de invisíveis Vocês não estão silenciosas A não ser que Vocês nem vão tentar Ficar silenciosos Eu vou Carguei pras outras Bom, eu não visitou Eu só tenho um peidão Eu acho que eu tirei 7 Fui passar, peidei Eu tenho pra dar uma dura, gente Eu tenho menos 1 Futilidade Caraca, todo mundo Foi muito mal Eu joguei errado Calma Eu joguei um teste errado Por isso que deu errado Ok Vocês viram que eu joguei errado Não viram? Mestre Jogou Eu tenho menos 1 Futilidade Eita Eita Eu tenho menos Mas tá bom Não, deu 23 Mas o dado foi Não, mas tá Eu não passei na sua E eu não preciso E eu não preciso Diminuir o meu deslocamento Nem nada disso Tá? Por causa do meu talento Então eu posso andar furtiva Normalmente Bom, de qualquer forma Vocês veem que de repente Eles Ai, eu não coloquei a música Pra voltar Ah, que era a música De novo Ele tem o olho vermelho O bicho, gente Olha só Vocês viram o mestre? Que ele tem o olho vermelho Ele é o capeta É verdade Ele tem chifrinhos Ele tem chifrinhos também Vocês percebem isso? Pra fora do capuz É um minotauro Ele tem chifres Puta merda Vocês veem que assim que vocês entram na sala Eles param A prece deles E o de chifres Com uma voz bem grossa E bem importante Ele vira pro outro Aparentemente Temos companhia A gente vai ficar parada Aprender a respiração Eu não Eu vou esconder atrás Dessa cadeira aqui Nossa, a gente tá tudo junto É, mas peraí Se você Se você sair de perto da Astrid Você deixa de ficar invisível Então eu não vou Por que eu aviso vocês? Eu tenho que parar de avisar vocês As coisas Pra vocês não lembrarem Não, você é boazinha Enfim Gente, só abrindo parênteses Que a Flá mandou Aqui do comentário LucasLins18 Por favor Se alguém escutar o barulho e falar Quem está aí? Responda Um gato Não, obrigada Chaves feeling, gente Sim, exatamente Invadindo a casa da bruxa do 71 Adoro Então vamos Vamos ao que interessa Ele acena pro outro E o O carinho que tava do lado dele Vai Vai pra perto de vocês Ele grita Ele grita Quem está aí? Um gato Ah não Eu não acredito Vocês realmente fizeram isso Não Ah não Eu posso Eu posso bater nela? Eu ouvi que ela começou a falar Quem que começou a falar? A Camila Eu vou Eu vou dar um soco nela Eu não vou nem sentir Rola as suas iniciativas Cês tudo Clica no bonequinho E rola a iniciativa Gente, eu tenho 8 de inteligência Me deixem Não deixo Não, porque vocês tragam o nosso rolê Você vai dizer isso O rolê é nosso Ai, peraí Deixa eu abrir aqui É, porque não tá dando ainda Meu dado tão merda hoje Eu tirei 5 de iniciativa Eu tirei 10 de iniciativa Eu não tô conseguindo, peraí Cacete de agulha, gente O meu botão É o botão direito, não é? Não Não, não Você clica normal E aí Rola a iniciativa Quê? Por que todo dia Eu não consigo fazer isso? Só precisa clicar no seu buraquinho E rola a iniciativa Então Eu tô Ah, iniciativa normal Mas você já fez o rolê lá, né? Já Já Ah, é porque eu tô tentando fazer o rolê da mestra E o meu ao mesmo tempo Esqueci que eu não sou mestra, gente Desculpa Eu ainda não superei É difícil, sabe? É difícil Mário precisa Precisa de algumas sessões de terapia Precisa de um tratamento Deixar de lado Esse lado de mestre dela Não Não dá É maior do que eu A Jara não apareceu aqui Mas já rolei, ó Rolou, eu vi Eu vou colocar manualmente aqui Foi meio ruim, mas deu Ah, então vamos virar de novo Que o meu não apareceu Eu não vi Ai, gente E agora? Eu tô com medo, gente Então vamos lá O turno vai ser Orbeixo O gato velho O gato velho O gato velho O cabrita Até que tá todo mundo ferrado A voz do além informa que Marin não está aparecendo Agora ele está com zero Ela deveria ter dez Como assim? Não tá aparecendo o quê? Onde? Dez Eu tinha falado, gente Ninguém me ouve nesse lugar Arrumei, arrumei Eu arrumei Não apareceu arrumado Calma, tô arrumando Tô arrumando Pronto Dez Obrigada Acho que foi outra voz do além Que falou que me ouviu Mas tudo bem Eu só falo com as pessoas do além Ninguém me ouve nesse plano astral Dúvidas Então os monstros A Jarya, a Marin e a Astrid E como Eu vou rolar a minha percepção Desse aqui Aff Não Pra achar exatamente onde vocês estão Ok, eu tirei o crítico Ele vai pra frente da Marin E ele vai atacá-la Eita, Priula Ele fala assim É Pelos poderes de Greco Depois veremos então Quem é o gato perdido Meu Deus, é uma cabra Eu acho que não é certo Peraí, porque rolou Ai, droga Com 25 eu não tinha certo Ah, 25 Tinha aparecido outra coisa aqui pra mim Não, 25 Apareceu um 17 aqui Ah, 25 tá em cima Tá, me acerta But Eu tenho o duro de ferir Ele é o primeiro dano da batalha Eu não levo nada Tem que começar a lembrar isso Chupa essa, Nina Vamos lá Fazer uma voz fina do além pra contrastar É, Jari, é você agora É, ele já tá enxergando a gente, não é? Tá não Ou tá Acho que não Alguém chega perto de vocês Quebra Quebra magia? Dá uma olhadinha Não Mas acho que não Quebra não Ele não tá vendo Ele percebeu que ele atingiu alguma coisa Tá, então eu vou fazer um ataque à distância dele com a minha flechinha Ok Pode rodar? Pode Você é o gato de botas Que tem essas Essas Que lutam, sei lá Ele não tem flecha São gatos de aladulha Olha, ele acha que não deu não, hein? Deixa eu ver Peraí que eu Só acho Pera, Nina Ele tava desprevenido Ou alguma coisa do tipo? Não Sim, porque não tá nos vendo Ah, eu também acho Tudo fica invisível Tudo fica invisível Ah, mas desprevenido Não, eu não acertei mesmo Tudo bem Já foi agora É É 24 a CA Tá bem longe Não, não deu então Marinho, você Eu falei, miseravelmente A Soya, né? É você Então, eu Mas tem um combate muito injusto, gente Porque ela atirou as suas armas Não sei o que a gente vai fazer agora Ah, é mesmo? Então eu não podia ter atacado O que? A gente tava sem armas, não era? Ah, é verdade Você não podia ter atacado Ué, ô Nina Aí você dificulta demais, né minha filha? Ela quer nos matar Ela faz isso por gosto Por que você tá falando de mim? Você fez a mesma coisa? Então eu preciso voltar o meu turno Porque o meu turno não foi dado Volta o seu turno Volta o turno Deixa eu ver Mas não fala de mim não Você fez a mesma coisa Tá sem Eu sei Eu tô sem minhas poções também, né? Chama a Márcia, gente Tá Então É Olha Não tem muito o que a gente possa fazer, né? Mas eu posso, por exemplo Usar uma enganação Pra fazer um barulho De alguma coisa De um gato Pode Verdade? Pode Tá, então eu vou fazer um barulho De um gato Que foi atingido E saiu correndo, sabe? Tipo Alguma coisa assim Ok Vixe, a enganação foi 12 É Que eu tenho que rolar contra a enganação? Eu não sei direito Alguém no chat sabe? Eu não sei Ah, eu Na verdade isso é atuação, não é não? Ou é enganação? Acho que enganação é melhor, né? Pode ser os dois Ah, eu escolho, né? É Entendi Deixa eu ver uma coisa Então, gente Era atuação Eu acho que é um atuação Olha, que migué Não foi migué Não foi migué Que migué É atuação, gente É atuação, gente Concordo É atuação Ok Ok Mas eu vou rolar Mas eu vou rolar minha percepção Tá bom Eu enganei tão bem Que até as minhas amigas Estão achando que eu quero um gato Caraca, cadê o gato, gente? Satanás! Olha, ele... Ele dá uma olhada, assim Ele olha pra trás Senhor, aparentemente era só um bicho Acho que eu bati num gato aqui Não sei A gente não tem arma, mas a gente tem o quê? A gente tem um Oscar Drop the mic Voto com... Esse tem o relógio na stream A gente não tem arma, mas a gente tem um Oscar Exatamente Yeah Parece que alguém perdeu vários gatos Aqui na caverna Ok Essa questão do gato não ia funcionar Nossa Obrigada, chat, pela ideia Se não fossem vocês A gente jamais teria pensado nessa solução Amorzinho, amorzinho, chat Maria, é você Outro gato! Ah, não! Não! Sério que você vai falar isso? Não fala! Não! Se não já era o rolê! Não! 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 Não, Camila! É outro gato! Não! Eu vou bater nela, juro! E agora? Agora fodeu o rolê! Fodeu mesmo! Ainda bem que a gente tem um tanque, senão já era, né? Ainda bem que ela está na frente! Ainda bem que ela está na frente! Ainda bem que ela está na frente! Eu vou fugir, como se fosse um gato mesmo! Ainda bem que ela está na frente! Ainda bem que ela está na frente! Ainda bem que ela está na frente! Nossa! Eu acho que o... É um outro gato! Vai ser melhor! É! Eu também acho! Ué! Ué! Nossa, eu já falei isso! Ué! 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 TAKAP! Tem! Tem TAKAP! Ah! Deve ter! Pera aí! TAKAP! Acho que vai ficar uma comparação melhor! Ué! Que careta! Ó! Tem TAKAP! 1D10! Beleza! Já melhorou, viu gente? Caraca! 1D10! Meu Deus! Sim! E pro ataque poderoso eu levo menos 2 no ataque, mas se eu aceitar eu dou mais 4 no dano! Aqui! Pode ir! Tá na frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem, vem crítico! Vem! Ixi! Não! Hoje não é seu dia! Não é! Astrid! Eu não sei o que eu faço, sinceramente! Qual é o tamanho deles? Qual é o tamanho deles? Qual é o tamanho deles? Oh, Nina! Hum? Qual é o tamanho deles? É... Esse... Tem... Tem tamanho normal. O outro é mais alto. Exato! Você é a única que pode fazer coisas porque você tem magia e a magia não foi tirada de você! Não! Eu sou guerreira arcana! É... Nossa, mestre! Deixa eu perguntar! Tem uma magia aqui que eu queria lançar! Se chama assim... O da serpente sépia! Nossa! É um trabalho... Meu Deus do céu! Ela... É assim, ó... Você escreve um pequeno selo em um texto. Ou seja, eu escrevo alguma coisa em algum lugar e aí se ele lê, ele fica preso... Não... Não... Naquela coisa... É... Aí eu posso pegar a vareta da Marim, escrever no chão e ir pra trás... Boa! Porque aí se eu for pra trás, a esfera da minha magia, ela desaparece. Se ele lê, ele cai. E ele não precisa pronunciar. Tá, mas na sua... É, no meu turno isso aí. Mas na... Não, tá, calma. Na sua magia, ele especifica que tem que ser num papel. Não, pode ser em qualquer coisa. Tem certeza. É, é assim, ó... Uma criatura... Você tem que fazer o texto, entendeu? Aí eu vou ler aqui, ó... Uma criatura que lê o texto sem pronunciar uma palavra determinada por você ativa o selo, que brilha e se transforma em uma serpente. A serpente tenta morder a vítima, que pode fazer um teste de reflexo pra evitar a mordida. Então desaparece. Se a vítima não conseguir evitar, será envolvida por um campo de força brilhante, cor de âmbar e entra em estado de animação suspensa. Uhul! Melhor plano! Ó... O Diego... O Diego de Godone é daí, ó... Escreve outro gato! Achei! Não tem, mas eu te pedi nada! Pode. Aliás, eu te pedi várias coisas, mas... Pode fazer. Pode fazer. Tá. Então eu posso dar tudo isso, de escrever. Eu vou... Às vezes não vai acontecer tudo agora, porque vocês vão escrever... É porque só... Vocês vão ter que sair daí... É só ir pra trás, assim, dar um passo pra trás. E aí... Só um teste de reflexo. Pois é, mas não dá pra todo mundo dar um passo de ajuste ao mesmo tempo. Entendeu? Tá. Entendi. Então você consegue ir pra trás, mas, por exemplo, a Jari, que não tá no turno dela, não vai conseguir ir pra trás. Entendi. Mas eu já tô lá atrás. É, no caso, seria só eu e a Marin mesmo. Só a Marin que vai ficar visível, no caso, é isso? Tudo bem, gente. Ó... Segundo o Lucaslinho, ó... Fala do Minotauro que foi enganado pela história do gato. Senhor, o gato é um metamorfo, se transformou em uma anã. Então eu vou fazer isso, eu vou escrever no chão. Boa pergunta! Cadê o Pinto? O Pinto tá aqui. Meu Deus. Tá aqui o Pinto. Mas eu já mostro o Pinto. Deixa eu tentar fazer estreca. Eu preciso rodar alguma coisa na mestra? Não, né? Porque ele não tem nada. Não. Mas eu preciso... falar um teste de reflexo. Sempre que alguém fala em teste de reflexo, imagina alguém estudando um espelho dizendo... Hum, bom, muito bom. Eu tirei 18. A sua CD de magia é 15. Eu passei. Se eu passar, eu escapo? Ou eu só tô metade do dano? É, se você rodar o reflexo, aí você não cai na magia. Não? Então não. Não. Ixi. Nada acontece, joada. Tudo bem, a gente tentou. Vai, time! Ele não olhou pro chão. Ele ficou olhando pro fundo do corredor assim, tentando ver o gato. Tem outro nome que pode ser pra hoje também. O gato ou o quito. Ótimo. Então... Vamos lá. Esse monstro. Esse monstro não tá entendendo nada que tá acontecendo. Eu tô entendendo nada. Mas ele ouviu um barulho. Ele vai movimentar e vai atacar. Ele ouviu um barulho aqui do lado de cá. Alguém tava... Fez um... No chão assim. Se ele ouviu o barulho, ele olhou pro chão. Se ele olhou pro além, é porque ele não ouviu barulho nenhum. Não, ele pode ter ouvido o barulho e não ter visto no chão aparecer o texto. Eu acho que a Nina quer bater na Astrid, porque sabe que é mais fácil matar ela do que matar ele. Também acho. Volta pra cá? Tô defendendo a Astrid. Ele deu só uma olhadinha assim pro lado. Caraca. Eu tirei vinte e dois. Vinte e dois acerta. Me acerta. Vinte e dois? Vinte e dois acerta. Mentira, não tirou vinte e dois não? Tirou? Tirou lá em cima. Ah, tirou um ataque. O dano que foi... O dano aqui embaixo foi só dez. Beleza. Que foi bosta o dano. Mentira, um dano deles não é bosta. Porque me derruba, por exemplo. Então, não falei mal não. Não, nem me falo na minha vida. Que cacetadinha na cabeça. Aí ele finalmente achou uma coisa. Ele bate assim. Ele olha pra trás. Senhor! Aparentemente realmente tem alguma coisa aqui. Talvez um gargante invisível. Eu vou chegar na minha vez e vou imitar outro gargante. Ahn... Nina. E? Se eu jogar uma pedrinha lá pra onde tá o escrito da Astrid, ele... ele olha pra lá? Porque foi jogada uma pedrinha lá? Hum... 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 Como é que eu faço um teste disso? Hum... Hum... Eu acho que não foi de teste. Eu acredito que não, porque... Foi um raciocínio. Eu acho que é um raciocínio pertinente. É pra isso que a gente tá aqui. Pra questionar as regras mais básicas de tormenta. E fazer coisas impossíveis acontecer com o simples ato do... do... do questionamento. Mas eu acredito que não, porque a magia é da Astrid. Então só ela poderia ativar a magia. E a magia foi feita. Ela deu errado. E ela se desfez. Acabou com a magia. É. Entendi. Tá ok. Entendi. É não, eu só... Sabe aquele ditado... Sabe aquele ditado assim, escreveu, não leu o palco meu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Cês tão me ouvindo? Sim. Sim. E sobre fazer coisa maluca, cês não se incomodem. Eu digo pro televisão que meu objetivo de vida é estragar o cenário que ele criou. Mas vamos lá. O que cê vai fazer, Jari? A voz do além acha que Jari atravou. Ih! Jari já era. Jari já era. Jari já era. Jari já era. Ok. Vamos pular o turno dela então. Eu não posso pular o turno dela. Porque se ela quiser enganar de novo eu vou ter que reagir a isso. Que? Ah, voltou. Não. Ela está voltando. Mas não dá pra esperar. Tá. Então vamos lá. A gente volta nela. chateada. Então eu vou dar outra porra de ataque poderoso nessa merda. Ok. Vamos lá. Não. Tá foda. Não. Não. Não acertou. Astrid. Você. Vamos lá. Eu vou tentar de novo esse feitiço aí. Porque aí ele sei lá se ele cair. Ele fica preso uma semana. Ou até que eu queira que ele saia do feitiço. Ok. Tá. Então eu... É como se eu tivesse escrito no chão. Eu posso pegar aquela escrita e ativar onde está no pé dele? Uhum. Seria de boa. Você faz a magia de novo. Tá. E aí ele tem que deixar reflexo. Isso. Gente. Estão me ouvindo? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Voltei. E agora eu vejo vocês. Uhuuu. Acho que era erro do VC mesmo. Eu só não sei se é esse negócio da minha magia. Se tem um número. Sei lá como é que é. Mas você é a mestra você mesmo. Tem a CD. Sua CD. Essa magia é de segundo círculo? Terceiro. Terceiro? Sua CD é dezesseis então. Então. Mas o que ficou decidido? Vale isso ou não vale? Não né? Vale o que? Não. Vou julgar a pedrinha. Então vou ter que... Tá. Mas... Ok. Não. Peraí. 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 É porque a gente pulou seu turno. Então... Ah tá. Então vou fazer meu turno depois né? Só terminar da Astride. Eu tirei vinte e três. A sua CD é dezesseis. Ele passou. No... No teste. Ele... Ele passou por cima do escrito e... Nada aconteceu. Nada acontece feijoada. Que saco. Não. Tá difícil hoje. Tá. Descobri. Ele tentou subir assim... Não deu certo. É... Agora sim. Jair. Ah, 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 ah. O que? Mari Candy. Ah tá. Mari Candy é Mari. Ah tá. Eu vou... Olha uma pessoa... Mas gente. A volta aí informa. Mari Candy é um novo subscriber. Sim. Ah, 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 ah. Mari Candy, quem você quer que eu faça um turno pra você? Só pra você? E pra mais ninguém? E a gente espera Essa resposta enquanto A Jária faz o turn down Tá, eu vou fazer de novo O meu negócio De De imitar um bicho Porque é a única coisa que eu posso fazer Imitar bichos Então eu vou imitar Um gato morrendo Um gato morrendo Tipo Por que você vai imitar um gato? Ele acha que o gato morreu e parou de nos atacar Deu errado Aparentemente É uma ideia muito genial Tá difícil, gente É o horror que Mas Mas Eu não tô conseguindo Nossa Olha só Eu tirei um no dado Eu ainda passei Ele acreditou muito Que ele matou um gato Mas eu Não Porque eu ainda passei no seu teste Você tirou 12 Eu tirei 13 Você tirou um Não Você tirou um Nina Ok Foi um Foi um Foi um Aproveita essa felicidade E faz um fupornô Para a Mary Candy Que ela quer que você faça 1, 2, 3 O fupornô não falha crítica da Mestre O arcade seja bem-vindo ao RPG das meninas Tá muito difícil matar as pessoas nesse RPG Pra matar os gatos, né Pra matar os gatos Muitos gatos nesse negócio Ok Nem mais pessoas Pelo Pelo bem da falha crítica E pela falha crítica em si O cara olha assim Ele olha pra trás Senhor Tem muitos gatos aqui E um deles morreu Aparentemente Eu atingi um deles Agora volta O meu turno O outro cara O outro cara Ele olha assim Não é possível Como você pode estar tendo problemas com o gato Você Você está atrapalhando o nosso ritual Depois nós temos que ir lá buscar as prisioneiras Sai da frente Eu vou dar um jeito nisso Agora foi o chefão Todo mundo encosta na parede Ele é tamanho grande? Ele é grande Eu tenho um gatos pra atacar ele agora Olha, eu acho que a gente tem que fingir que a gente é um bicho maior agora pra sustar, entendeu? É meu turno ainda Eu vou... Eu vou... Ele sai daqui de trás Na verdade, não Ele entra em fúria Olha a ruta, gente Vocês percebem que ele começa a fazer força assim, ele pega e rasga o manto dele Vocês veem que é um minotauro meio bizarro assim É um minotauro É um minotauro bizarro com várias cicatrizes no rosto dele E ele entra em fúria Tá pistola Fudeu Nu! Que isso? Que que é isso, Nina? Não existe esse todo cuidado Você tá louca Ah não, eu vou morrer Morri! Já era, gente Tchau Beijo Então, ele foi... Ele saiu correndo pra frente O ataque dele em fúria é um D20 mais 23 Então deu 27 E o dano dele... Eu tirei 1 Eu fui muito mal no dano Mas eu tirei 41 no dano E ele sai correndo Foi pra mim matar a vida E ele vai atingir a Marin Só que eu tenho 40 de vida Ele me deu 41 de dano Isso quer dizer que leva a minha conta de vida a zero E uma vez por dia, pelo duro de matar, eu ignoro esse dano E se eu não me derr 2 Eeeeee... E uma vez por dia eu ignoro o primeiro dano que me leva a zero ponto de vida Não, mas não te levou a 0 Te levou a 1 A 2 Não, eu tô com 40 Tu me deu 41 É verdade Gente, uau Uau Tá difícil a minha vida Não tá fácil ser eu Vai, Jaira Sua vez Eu vou sair correndo A gente não tem nada Não tem nada de arma, velho Eu não vou evitar gato de novo Eu tenho um TACAP Olha, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa Eu não tenho nada das minhas coisas, né Nina Você roubou minha bolsinha Tudo Você tá sem nada Você quer rolar um dado pra ver se você vai fazer alguma coisa Alguma coisa misteriosa Só pra você ficar feliz Então rola um D20 É um D20 que eu vou rolar Tá Agora é hora, hein? Se você tiver acima de 15 Uhul Yeah Você tá muito brava assim Quando vocês veem um desses candelabros que aqui em cima da mesa começa a flutuar E bate na cara do Minotauro bizarro Dá um D6 de dano nele aí Yes Peraí Gente, eu não tenho certeza As pessoas... As pessoas estão pedindo um fucurno pelo... Pelo... Pela tristeza da minha vida Claro Acho todo prazer Eu? É claro Nossa, tirei um de dano Que beleza Não Não, mas pera Ele não tava esperando por isso, não é? Não Ninguém espera uma mesa voadora É só um candelabro, gente Então, mas eu dou mais... Olha só Mas quando eu estou atacando um oponente Que não espera o meu ataque Eu dou 4 a mais de dano Então não foi 1 Foi pelo menos 5 Não foi 5 Ok Olha aí Essas meninas me vencem no argumento Eu já disse que já tinha acontecido antes comigo, Nina? Não Eu entendo que foi eu Vocês todas... Não, vocês todas só veem isso É... Um candelabro vem voando e acerta a cabeça do Minotauro Só isso que vocês veem Foi outro gato! É... Não, eles já estão... Eles estão muito perto de vocês Eles já conseguem ver vocês Porque eles estão dentro da... Ah... Da magia de invisibilidade É... Mas, Marin, é você Tá, eu vou gritar FUJAM E vou atacar E agora? Qual deles eu vou atacar? Eu vou atacar o que está na frente das 3 E eu vou atacar com o meu ataque poderoso Porque é o que me resta na vida Com um pé de medo Ok Com um pé... Pé de cama Cama, desculpa Cama Melhorou muito Peraí 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 que eu tô perdida aqui na minha... A gente é muito fodida, Nina Você tá reclamando aí Mas olha só A gente não tá com arma A gente não tá com porra nenhuma E tá fodida a gente Não é você Para com isso Entendi Pegou? Dado muito 20 É... Não, não pegou Raffi O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Astrid Vai fazer alguma coisa? Eu vou tentar a magia nesse mestre aqui Porque ele é pistolão Ok Essa é da... Da selo, da serpente Ok Vamos ver se vai agora Ok Ok Peraí Gente, dá do ruim Dado ruim Dado ruim Dado ruim pra mestra Um pra mestra Peraí, deixa eu achar minha percepção aqui Não tô achando É só o reflexo que roda Reflexo Ah, é reflexo É reflexo É Eu acho que é 25 pra sair, não sei não Ah, pois é, o nosso bichinho só vai nos ajudar Não, vocês não comandam eles? A lua não tá aí pra falar com eles? Ah, nossa Ah, mas ele pode de boa vontade, né? Assim, ele tá vendo que o bicho tá pegando do lado dele também Ai meu Deus Passei Não deu certo a magia Achim Astrid, começa a tentar outra coisa Porque isso aí já não dá Mas fica muito difícil Mas fica muito difícil porque Tipo assim Eu não lembro qual que era o negócio da magia não Mas era difícil de passar essa Seria a hora, talvez, das nossas duas amigas caírem magicamente em cima da gente e nos ajudarem, né? Também acho É tal que elas entraram Eu acho que tava de passar pra elas, porque elas jogaram quase nada hoje É verdade É... eu vou passar depois, peraí É... é ele agora Ele vai dar outro ataque na marinha Ele vai dar outro ataque na marinha É... foi 39 na CD Fudeu Fudeu É... Não, agora vamos ver Ele dá 42 de dano na marinha, ela cai desacordada no chão Ela fez esse bosta pra brigar comigo, para mim matar esse vingado Fique no... fiquem... fiquem... fiquem bem... Gente, registrado E... vocês veem a marinha caindo do chão Ele pega ela pelas pernas Arrasta ela E dá tempo, tá fazendo tudo isso? Uma ação só? Foi só... tá, ok Vocês vão fazer alguma coisa? Vou fazer assim Vou fazer que nem... que nem a Mari fazia Sim, aconteceu tudo isso Rolou uma cutscene aí Apareceu a cutscene, vocês não podem fazer nada Ele pega a marinha pelos pés, joga ela em cima da mesa Chama o outro e fala Vamos! Nós temos que terminar o ritual Essa aqui vai servir Ela também tem uma marca E a gente acaba aqui E passa na outra cena Não! E a gente volta... quase menina Ai... então vou ter que me mutar Tchau gente, até daqui a pouco Tchau gente, beijo Tchau Marinho, foi bom te conhecer Gente, só sei que eu tô feliz porque a Thalisa não tem marca Ela tá sussa Eu tô muito chocada Não dá pra entender... a Camila tá mutada já Não dá pra ouvir Gente, eu tô muito chocada Estou mutada Chocada Teve sacrifício mesmo de virgem, gente Teve sacrifício de anões Sacrifício de marcadas Não, mas ela não tá morrendo, morrida Ainda dá pra salvar Dá, dá Tá, tá bom Então nós estamos ali, vai Fala, pelo amor de Deus, fala 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 Não conhecem nada Sabem nada É... a primeira coisa que eu queria fazer Que eu tô com um feeling Sabe? Tipo, alguma coisa me diz que algo não está certo Um sentimento Eu vou cantar pra recuperar minha vida Sim E a minha também Eu ainda tenho um pouco de vida pra recuperar Tá, então tralala E aí eu volto Deixa eu ver aqui Já esqueci quanto que é Porque agora é aprimorado, né? Então é diferente Peraí, não tô achando Tem muita música Gente, vocês viram a imagem do Matt Montes? Sim, pistolão E é muito bom porque a Camila tá brincando de falar Mas ela está montada Porque se você não monta a Camila Ela não para de falar, gente Eu não vou mais Grossa Nossa, peraí Eu subi um milhão Achei que ele soou até o limite É... Pronto Eu já recuperei toda a minha vida Porque eu recuperei 17 Estou perdendo 13 Uhum Tá, então a gente pode se locomover, certo? A Lua tá vendo que tem esse pedaço de... Madeira? Hum... Não, você pode... Vocês conseguem enxergar que tem uma tela logo à frente de vocês É... Mas vocês não viram o que tem lá dentro ainda Tem uma parede na frente de vocês Gente, o Pablo... O Pablo Teque já faz... É... Ele se inscreveu por dois meses E pedir uma forma Uau... Pode dizer quem você quer A gente chama as meninas É isso aí É isso aí É... Tudo bem, mas se eu fizer uma pele de árvore E um armamento de alirrana Tendo madeira perto rola, entende? Ah, tá, sim Tem madeira perto Ah, tá Então já vamos A pele de árvore Armamento de alirrana Que agora, gato São duas espadas grandes Uuuu... Brrrr... Só queria dizer isso E a gente vai tentar andar, certo? Isso E... Ah, antes eu quero cantar uma outra música Porque hoje eu tô muito cantora É... É... Porque eu nunca lembro É... Eu vou cantar música... Cadê? Deixa eu achar aqui Inspirar competência Que aí eu e meus aliados ganhamos mais dois em teste de perícia Ok, então canta alguma coisa pra inspirar a lua Trululu Marino está muito preguiçosa nas músicas hoje Está difícil Ai... Mas você não se sente inspirada? Me sinto muito inspirada Então tá Você ganha mais dois pontos Só lembrar disso De perícia, né? Em todas as perícias É... Isso É... E pra gente tentar achar sobrevivência, né? Olha, vai ter muitos ufo pornôs Porque o Paulo pediu pra lua fazer o pornô pra ele Gente... E o Mate Montes também se inscreveu Gente... Por dois meses Por dois meses Vocês são muito lindos, gente A gente ama vocês Uh... Mate, eu também escolho só pra você Eu vou chamar só todas as meninas Pra gente fazer um ufo porno Quando eu tô desaparecendo Peraí... E esse ufo porno É para você, Fábio E vai sair da minha boca Tocar o seu coração Te encher de felicidade E você vai vomitar a co-íris Ufo porno Surra de ufo porno, gente O que que é isso? Meu Deus Vários ufo porno Tá Dadinho brilhando Dadinho brilhando É... Então eu posso... Eu vou tentar rastrear, tá? Sobrevivência Você vai rastrear as meninas Exato É... É... Trinta e um O Mate falou que quer a Nina Peraí, deixa eu chamar todo mundo de novo É... Vai, Nina É... Então... Mate... Especialmente pra você Só pra você Com dadinhas brilhando Um... Ufo porno Ufo porno O rastro das meninas Você não tem uma magia de rastrear? Eu tenho uma magia de pra aumentar o meu coiso, caso seja necessário Quer ver, ó É... É... Então assim... Eu uso sobrevivência para seguir rastros É isso mesmo Ah, então tá bom É... Então... Você sente dois cheiros Você sente... É... Hum... Hum... Você sente um cheirinho de anão queimado A sua... A sua... Aliás, mentira Vou apelar para uma coisa aqui mais emocional Você sente cheiro de memotaurus A sua direita Hum... 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 Tantantant... É pra direita Que eu saio de mim ainda Hahahaha 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 Deixa eu... Abrir aqui as áreas para vocês E a gente continua indo, né? Acho que eu... Tá, tamo indo Tão indo Huuu... 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 Vocês... Huuu... Huuu... Fala uma coisa pra Astrid Hello... Hi stranger Huuu... Huuu... Você vê a Astrid E você encontra com ali roubo Hahahaha 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 Mas... Oh my god, tá aqui atrás Eu não tô na frente não, tô aqui Huuu... Huuu... Peraí, deixa eu... Deixa eu liberar o resto da área aqui Huuu... 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 Encontro as meninas Certo Huuu... Huuu... Como, né... Os tempos estavam desencontrados O tempo que... Que vocês... É... Levaram pra chegar aí Foi o tempo que as meninas estiveram de batalha Então vocês se encontram Logo depois que Marim foi levada para o altar E daí eu vejo que o cara tá fazendo alguma coisa bizarra com a Marim, é isso? Isso Isso Você vê que ele tá prendendo ela na mesa Tá Então... Eu vou juntar todo mundo primeiro Ae, bem-vindas de volta Deixa eu desmutar a Camila, né? Hahahaha Hahahaha Mas... Vou fazer greve de silêncio Hahahaha Hahahaha Duvido Hahahaha A primeira coisa que eu faço é... Aquele bro que tá fazendo... O Mimotauro bonito, ó Ele é muito bonito E eu quero ele... Ele é muito bonito Só pra mim Vixe Maria E assim, eu tenho uma magia que eu alcancei a 30 metros Então vai pegar, obviamente E é uma explosão com raio de 3 metros Mas a única pessoa que tá lá é a Marim Ela tá tristona mesmo Então, eu vou soltar uma magia que... É... Ação padrão Execução padrão Duração de uma hora Chamada sono Que é pro bro dormir E eu falo... Mimotauro! Espere por mim! Ele solta a magia Pra ele ficar bem quietinho Qual que é o nível da magia? É... Segundo ciclo Primeiro Terceiro É... Primeiro Primeiro Ok Então eu vou tirar... 3 de pra passar Passa não É... É com reflexos? É com o que que eu passo? Cara, não tem nada aqui Não passa! Eu acho que vai ser vontade, não É... Ó... Sono lança uma ou mais criaturas Totalizando 2 D4 níveis de sono mágico É... Uma criatura adormecida com defesa Qualquer ferimento blá 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 E... É isso! Criaturas com menos níveis são afetadas primeiro É uma exclusão... Como chama? Magia? Sono Sono? Só? Só sono A Lua odeia a Remotaurus Mas é por isso que ela quer que ele durma Pra ele ficar bem bonitinho Enquanto ela mata o Constituição, entendeu? Pra depois ela ir lá e matar ele feliz Pra ninguém matar ele também Porque ela quer matar ele Opa! Tive errado aqui 2 D4 de... É vontade e anula Tá escrito aqui É... É vontade, né? É... E pode ser pra uma ou mais criaturas Tá aqui Então ela pode pegar o outro também Mas é só 3 metros Quer ver... Qual também da sua sala? Cadê os quadradinhos? É... 3 metros acho que não alcança É... Eu acho que não É só 3 metros? 3 metros Ah não, então... De raio É... 2... 3... 4... 5... 6... Não, não dá Nem soltar no meio Por um quadradinho não dá Tá bom Uhum Então a gente vai ter que ir pra porrada mesmo Tá bom É você, Thalissa Não, não, mas peraí É 3 metros no... O alcance é 30 metros Ela pode alcançar 3 metros de raio Não deu certo? É que eu não tô vendo esse quadradinho aqui direito Não, mas o alcance é de 30 metros O 3 metros era pra ver se alcançava o outro carinha ali também Estou confusa com essas informações Ó, vou mandar o link Se for 30 metros o alcance... O alcance é 30 metros Ah tá, eu entendi Você vai lançar 30 metros O ponto que você lançar Vai pegar um raio de 3 metros Então se você escolher cair na cabeça dele Vai cair na cabeça dele É, eu posso escolher cair no meio e talvez pegar os dois E aí não vai... Não vai pra... Eu acho que... Se você soltasse aqui... É, exatamente Se você soltasse aqui... Eu acho que dá, viu? Se você jogar aqui... Vamos tentar o outro... É, vou fazer o reflexo do outro... Vontade Vontade Então deixa eu olhar aqui que eu não lembro qual é a vontade dele Iiii É, tirou 1 Tirou 1 Ele não passou Aaaaah Tirou 1 e tá dormindo muito Dorme, dorme, dorme Ele vira pro mestre dele e fala Senhor... Acho que o Targatil está me deixando... Com sono E ele dorme E a gente rola a iniciativa? Não rola a iniciativa? Rola... Vamos rolar a iniciativa de novo Se vocês quiserem Tá todo mundo É Tá Porque essa foi só a chegada, né? Uhum Nossa, gente... Eu tô muito mal ligada hoje... Sério Ai... Peraí que eu não tinha selecionado o meu token... Eu vou ter que rolar de novo... Ou você pega aí? Não, eu pego... Eu pego aqui Tá Esqueci É... A Marina vai sair daqui... Porque morto não tem iniciativa Gente, que malvada... A Nina tá tipo... Malvada? Não, não, não... Você solta a passada! Ela e a Marina ficaram me implicando... Eu não! Eu fui inteira! Eu falei que é com reparação! A Marina sobrou! A semana passada eu super te defendi! É... Eu só quero dizer... Tira! Essa coisa de eu ficar brigando com a Mestre... Dá nisso, tá gente? Vamos lembrar de a Josélia de Palmasquira e não a da Nozomi! Eu só quero lembrar que semana passada eu ainda falei... Estou feliz... Porque alguém passou na minha lista... Na minha frente na lista de mais odiados pela Mestre! Porque eu não falei nada! É verdade! A Camila ficou me implicando na sessão passada o tempo inteiro e a Marina falou isso! É verdade! Exatamente! É... Caraca, gente! A Astrid tirou exatamente a mesma iniciativa nas duas vezes que ela falou! Véia! Estão me hackeando! É hack! Não é possível! Antes fosse uma iniciativa ali, né? De uns 30... Mais uns 5... Aí pode roler! Ó... É... A minha iniciativa foi em 24... Deixa eu organizar aqui! De... Na classe... É... Mas é o seguinte... Um dos meus bichos está dormindo... E o outro... Ele está concentrado numa espécie de... 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 De ritual... E está prendendo a Marinho... Ele não vai agir agora! Então saiu de novo? Eu ajudo o time mesmo lá! É você! Bom... Eu quero nossas armas! Vocês podem roubar uma das espadas da Lua aí! Não dá! A minha é só de madeira! Só ela se usar! Nem vem! Egoísta! Isso é não querer emprestar! Gente! Acabei de poder fazer duas armas de madeira! Vocês querem tirar! A primeira vez que eu vou usar... Sacanagem! Tem a minha... Tem o meu tacape caído no chão provavelmente gente! Bom... Pera aí! O oponente está desprevenido? Que está na frente de vocês... Os dois estão! Os dois estão! Os dois estão! Estão desatentos! Desprevenidos! Mas desprevenido mesmo com eu chegando perto? Sim! É seu turno! Não vai fazer diferença! Meu Deus! Você andou muito menina! Pera aí! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis! Estou aqui para um... Está em cima da mesa! Não posso estar em cima da mesa? Posso ficar em cima da mesa! Pô! Acabou! Então se ele está desprevenido... Eu ainda posso fazer uma ação livre! Que é... Socar ele na fuça! Depois... Entendi! Ah! Eu tenho esse negócio também! Eu comprei na última! Certo? Eu vou testar meu corpo a corpo então, tá? Isso! Isso! 22! Acerta! Qual é o meu dano mesmo? Eu não sei! O seu dano de porrada? É! Não sei! Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no escudo! Eu também não sei! Eu nunca fiz isso aí! Nesse... Nesse sistema! É ótimo! Gostei que eu posso chegar sambando na mesa e... Dando umas porradas na cara! No Mimotauro! Tipo... Mimotauro! Maldito Mimotauro! Mimotauro! Alguém lembra qual é o dano de... 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 De soquinho? É um D4 eu acho! Eu acho que é um D4! Eu acho que é um D4! É... Eu ia falar um D4 ou um D6! Então rola um D4 aí! Eu acho! Dá um soco na fuça do Mimotauro! Um! Mas eu tirei um já! Um! Ok! E daí agora eu ataco! Ok! Espada longa! Duas! Vai espada longa! 21 pega? 21 não pega! Ele tá desprevenido! Deixa eu ver! Peraí! Então deixa eu confirmar uma coisa aqui! Quando ele tá desprevenido ele ignora a CA dele e ignora o reflexo né? Porque ele tá desprevenido! Ignora o... Ah aqui ó! Desprevenido! Com a guarda baixa o personagem sofre menos 4 na CA! Ok! Todo mundo quer ver o personagem! É... Então você acerta! Ela não tá nem ouvindo gente! Então são 20! 20 de dano! Ok! Larga a Nami Motauro! Já foi um D4 gente! Tá tudo bem! É, já foi! Na próxima vez a gente faz o DC mais força! Não tem problema! E agora é a Jarya! Eu, não é? É... Bom! Eu vou considerar que foi 3 de dano porque tem o... Tem metade do seu nível também já! Tá! E se quiser a modificação de força é 2! Não! 3! Eu vou tentar intimidar ele pra ele parar de fazer esse negócio! É a única coisa que eu posso fazer gente! Eu não posso fazer muita parada! É... Posso tentar, Nina? Pode! Você pode ser um pouquinho mais invertida! Você pode ver se tem alguma coisa que você pode usar pra atacar ele! Então, eu te perguntei se eu tô com a minha bolsinha! Eu não tô com a minha bolsinha! Não! Você não tá com a sua bolsinha! Não tem nada que você pode fazer não! Vai lá! Pois é! Chateada! Pega meu TACAP! Mas eu não vou dar nada de dano com esse TACAP! Eu não vou conseguir fazer nada! Ele só vai se sentir cócegas! Eu prefiro fazer alguma coisa de teste! A gente ganha o bônus da Thalisa também? É verdade! Isso que eu ia perguntar também! Aquelas... Estavam perto! Mas é aliados, né? Não é? Mas ela não fez a margem em você! Ah, tá! Então, 20! Eu acho bom que tudo elas tentam ganhar uma vantagenzinha! Eu tô perguntando! Eu tô perguntando! Ai, mas não pode! É... Me fala se eu passei ou não pra eu intimidar ele! É... Que eu quero interpretar isso! Intimidação mais 20! Eu não lembro que eu rolo quanto de intimidação! Não sei também! Obrigada! Não sei! Será que não é outro teste de intimidação? Vontade? Será? Ah, pode ser! Deve ser vontade! Deve ser! Por favor! É vontade mesmo! Só pra confirmar! Tchau! 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 Pronto Tá melhor Você vai fazer o que mesmo? É comandar Porque eu vou falar pra ele vir até mim E vontade anula Tá E ele faz duas ações de movimento Pra vir até mim Que nível que é a magia? Deixa eu ver Calma Talisa arrasando Como diria a diva Arrasando no placar Ela não tá grudada no Mimotauri Ela tá em cima da mesa batendo na função do Mimotauri Ela subiu na mesa Ficou na altura do Mimotauri Deu um soco na cara dele Ela subiu na mesa e de repente tudo virou um filme Do Zack Snyder Foi incrível Vocês não estavam lá pra ver Tô te perguntando como foi Foi bem assim que aconteceu Eu tenho que rolar alguma coisa? Não É a sua É a sua CD de magia É a sua CD de magia 16 Só isso? 10 mais Metade do nível Mais o nível da magia É Não é isso? 10 mais o Mais metade do nível Mais o nível da magia? Não sei Camila é isso mesmo Ah Espera aí 10 mais metade do nível Mais o nível da magia Isso Então é isso mesmo É 16 Você Ah vai cagar Não sei se tá certo Vai cagar Me botar É Acho que é Astrid é você Bom vou tentar fazer algo útil aqui Lançar um encantamento Aquela mesma magia não Não Chama Gaguinha de Raviolios O Alvo fica com dificuldade de lançar magias Muito bom Ou seja Ele vai parar o ritual Parabéns Muito bom E não vai atacar a gente com as magias Muito bom Exatamente É Só que aí eu não sei Ele tá falando aqui Que fortitude anula Tá faltando um modificador De inteligência Ah Isso Por isso tava dando muito baixo Desculpa gente Mas Do que que tem Deixa eu ver Não é o nível da pessoa É o nível da magia Mais o modificador de habilidade Chave Ah Que no caso Vai ser Vai ser inteligência Sua inteligência é A minha é 18 O modificador é Mais 4 É 4 Vai ficar 18 Não mas eu passei mesmo assim Tirei 18 Ah Era isso Então Peraí É Eu não entendi como é que é o negócio Da magia Quanto é ser o modificador de inteligência Eu tô anotando aqui 4 4 E a magia é de Primeiro nível De primeiro Terceiro né Terceiro Ah não É segundo Não não Peraí É segundo Comandar Acho que é segundo Comandar eu acho que é segundo É Ah não A gagueira de raviolhos é A magia é nível 1 Não O comandar é nível 1 Tá É 17 Então É Não Eu tenho que rolar pro da Pro da Pro da Pro da Babes agora Isso Pro da Babes agora Esse vai passar Que é 17 O meu é 17 Vai ser 17 É Pra essa magia Ah mano Porra gente Não dá Não dá É impossível Eu acho que a gente Eu acho que a gente podia parar aqui Porque foi um crítico meu Não Foi um crítico que aconteceu Foi um crítico de resistência Eu sei Não um crítico de ataque Mas isso mostra que ele é muito forte A gente vai parar aqui e vai voltar na semana que vem no qual ele vai atacar Isso Não vai atacar Quer dizer Pode atacar Mas ele vai continuar pegando fogo A gente tem que lembrar disso Sim E eu espero Se eu escrever que aparece na próxima A gente só lembre de cantar pra eu levantar Se eu escrever ele aparece na próxima rodada Acho que não né Aparece o card Ah eu vou colocar um marcador de foguinho aqui nele Isso Dá pra vocês verem Tem um marcadorzinho do lado dele Sim E alguém me ajudar a lembrar pra próxima Que eu tenho mais dois de dano Porque ele é um Mimotauro Tá gente Ah é verdade Eu ainda tenho mais dois de dano É um Enemego E Thalissa lembra que se tu cantar eu levanto e posso voltar a bater neles Sim senhora Será que você pode? Você levanta mesmo? Sim Então tá Eu levanto quando eu deixo de ter ponto de vida de zero abaixo Eu tenho menos dois pontos de vida Hum Ok Gente a gente ainda vai continuar botando bigode nas pessoas Mas sim a gente evoluiu e cresceu A gente leu as coisas A gente aumentou as nossas fichas E a gente aprendeu a fazer magia É algo que acontece né gente Vocês estão acompanhando a evolução Sim A gente estava com um déficit muito grande Porque fazia algum tempo que a Thalissa não atualizava a ficha dela Sim Tipo dá um preço Vocês vão ver uma grande diferença nas magias dela Mas é Mas eu acho que É por preguiça de jogador isso aí A gente tem uma Uma ação do dia da nossa gênia A Karine Que não pode mais ser louca Então com certeza vai ser pra fazer coisas esquisitas Como botar bigode nas pessoas Gente Fiquem tranquilos Eu só quero dizer que assim ó Eu tenho magia arcana de nível zero Que é a minha magia preferida Chamada flor perene Sim A gente teve ela A Mari fez ela A gente conseguiu É a minha magia preferida de todos os tempos gente Foi a Fridy que teve uma flor na gavota? Foi Eu jogo com uma clériga de Alihana numa outra mesa Jogava né Porque agora a mesa tá parada E eu pedi pro mestre pra ter essa mesa sendo arcana e não sendo divina Porque nossa é muito boa Ela não faz nada Pra quem não conhece ela não faz nada Ela só nasceu uma flor no topo da cabeça da pessoa Que dura uma semana e se ela arranca a flor nasce de novo Gente eu vou pedir pra todo mundo postar no chat os nossos trabalhos pessoais Pra todo mundo poder seguir E a gente volta semana que vem Pra ver se a gente consegue destruir mimotauros e cultistas Me salvar É salvar E o nome do episódio de hoje? É outro gato Quem tá aí é um gato miau né É isso Exatamente Quem tá aí é um gato miau Eu acho que não tem como ser melhor do que esse nome Sim Tô muito feliz porque uma ação na minha personagem deu um nome para o episódio Sim Você viu pessoas novas tão entrando Até as bichetes já criam Criam nomes de episódio Então gente bora fazer o último coporno? Bora Vamos Quem vai puxar? Quem não puxou hoje? Puxa Eu puxei Eu não puxei Eu tô morrida Vamos lá Vamos lá Ufa pornô de quem a Mestre conseguiu derrubar Mas só depois de dar muita, muita, muita porrada Ufa pornô E beijo gente Eu vou tirar nossas bans Beijo Até semana que vem Fla Fla Tchau 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 Tchau